Boa tarde pessoal, vou estar mostrando para vocês os tumores que deu na égua e ver o que vocês podem estar ajudando nós a compartilhar esse vídeo para poder, sei lá, alguma pessoa que entende, passar alguma instrução para poder ver o que a gente pode estar fazendo. Olha, está vendo? Encheu de caroço, esses caroços estão estourando, ela coça muito, o rabo dela aqui está tudo empilhotado de caroço, olha, está vendo? Ela está coçando, já está criando machucado, ferida, está vendo? Olha, olha os caroços. Então pessoal, se vocês puderem fazer para poder estar ajudando a Madonna, certo? Compartilhar esse vídeo, comentar, ver o que vocês podem indicar. Quem sabe esse vídeo chega em algum veterinário informado e passa alguma simples indicação para poder a gente aplicar, para poder ver se a gente consegue trazer a Madonna de volta, porque ela merece, ela é linda. É, né? É, Madonna? Ó, então se isso são os tumores, né, que deu nela, teve uma vez que deu esses tumores, aí o veterinário falou assim que ela não ia ter chance de vida, mas, graças a Deus, a gente conseguiu aí mais três anos dela, só que agora está voltando de novo. Aí o que vocês puderem indicar para nós, tá bom? Vai ser, tenho certeza que vai ser útil e agradável, tá? Para quem gosta de animais como nós, né? Então, o que vocês puderem fazer para nós, pessoal, vai ser muito importante, pode ter certeza.